É o Rap, é o Rap, é o Me Expresso, muito mais que moda, é Manifesto. O programa de hoje é especial, com um dos caras que mais trabalhou e trabalha pela cultura hip-hop nos últimos anos. Forte nas canetas, forte nas ideias. Fundamental para o momento em que o rap vive e, principalmente, filho da dona Jacira. Para uns, Leandro. Para o mundo, Emicida. Hoje eu vou conversar com o Emicida sobre o seu rap, suas vitórias, seus percalços e também sobre Kanye West. É sério, é sério, sobre Kanye West. Pique sorrisos e lágrimas, eu sou Ronald Rees e começa agora as histórias do Rap Nacional. Como é que você avalia a sua correria até aqui então? Como esses anos se passaram? Se foi rápido? Se tudo passou e você ainda não conseguiu se assentar e entender o seu peso na sua vida, pessoal, profissional e pro hip-hop? Responda aí, até 140 caracteres. Você é louco! Eu penso muito na palavra contribuição, tá ligado? Qual que é a contribuição que eu tive e qual vai ser o legado que eu vou deixar. Olhando desde o momento que eu comecei, desde o primeiro momento que nós saímos para fazer uns grafites por aí, tá ligado? Acho que aconteceu muita coisa com o mundo inteiro. E eu me vejo muito como um cara que auxilia na questão da continuidade, tá ligado? Eu acho que o hip-hop é isso, mano. A gente consegue um pouco mais de espaço para fazer nossa música reverberar, mas eu acho que é muito importante que a gente tenha uma responsabilidade de também apontar para o passado, sabe? O Brasil tem esse hábito, não é nem o hip-hop em si só. O Brasil tem o hábito de jogar sua história no lixo, tá ligado? De esquecer seus ídolos. Eu acho que isso não pode acontecer com o hip-hop. Então é por isso que eu falo de uns caras, tipo, ah, vamos falar do Pepeu, tá ligado? Vamos falar do N.D. Naldinho, tá ligado? Vamos falar desses caras que veio desde antes, tá ligado? Do SP Funk, dos caras que estavam, antes de eu chegar aqui, eu vi um vídeo do QS1 e ele estava falando um bagulho muito foda, que era que existe dois hip-hop. Dos meninos e os dos homens, tá ligado? O hip-hop dos meninos é o hip-hop dos carão, da maconha, até que é normal, mano. Todo mundo foi menino um dia, tá ligado? E o hip-hop dos homens, é o hip-hop que está preocupado em libertar os espíritos e as mentes. Eu sou muito preocupado com nós, nosso povo, nossos irmãos, nossas irmãs, ser cada vez mais livre, pode crer, tá ligado? E acho que isso não é uma coisa que é minha, de tipo, eu inventei isso. Não, mano, eu sou... Quem acompanha isso com sensibilidade sabe que isso é uma preocupação que o hip-hop sempre teve. A gente está num momento muito bacana de repercussão, de vários grupos aparecendo, muita gente tocando pra caramba, isso está começando a acontecer com vários artistas novos, sabe? O que me entristece é ver uma parte de artista novo que age como se esse bagulho tivesse começado ontem, tá ligado? No sentido de, tipo, ninguém faz menção nenhuma a toda essa cultura que esses caras batalhou pra gente estar aqui, tá ligado? Nós não inventamos o hip-hop, sabe? Nós não inventamos o hip-hop que não é o gangsta. Sim. O Nene de Naldinho cantava Lagartixa na Parede em 80 e poucos, o Pepe eu cantava Nome de Menina, o Rap do Bastião. Você rima sobre esperança, sobre sorrir, ao mesmo tempo que você rima sobre o caos urbano e a pobreza de espírito. Você enxerga, sabe, o copo meio vazio ou meio cheio? Depende muito do dia, mano. Depende muito do dia. Eu acho que minha música tem que ser honesta, tá ligado? Pras pessoas, às vezes, parece uma coisa meio esquizofrênica. Eu posso enxergar boa esperança e passarinhos no mesmo dia. O público que tá ouvindo essa música fala, meu, esse cara, ele acredita que tudo vai dar certo. Aí você fala, meu, esse cara tá falando que tá tudo dando errado, tá ligado? Você vai me encontrar, nós vamos trocar umas ideias, vai ter, mano, em 15 minutos eu vou da pessoa mais esperançosa do universo pra, tipo, nós tá fudido, mano. O ano era 2015 e o Brasil ainda estava discutindo direitos e garantias básicas para empregadas domésticas, não raramente maltratadas e vivendo em condições de trabalhos absolutamente injustas. Emicida quis contar isso no videoclipe de boa esperança. Mas com o final, alabastardos e inglórios mostrando patrões abusivos sendo envenenados pelos funcionários a quem eles humilhavam. Mano, na verdade, eu tava junto com um parceiro lá em casa, eu virei e falei pra ele, mano, ia ser foda se nós fizéssemos um vídeo que nós desse veneno, pois o bagulho virasse uma epidemia, tá ligado? Os caras começam a morrer em casa e ninguém sabe, porque, mano, os favelados estão mexendo na comida deles todo dia e eles tratando os favelados igual lixo. Mano, não quero escrever um roteiro ficcional. Vamos sentar com umas tiazinhas que trabalhou de doméstica a vida inteira, elas vão falar isso aí e aí nós vamos transformar isso no roteiro. E foi dito e feito. Vagabundo fica, o clipe é tenso. Mano, aquilo que tá no vídeo é o bagulho mais leve do que nós ouviu, tá ligado? Porque, mano, as tiazinhas contando mesmo de abuso sexual no trampo, de tá limpando o chão, esfregando tudo sujo, um moleque chamando elas de macaca, tá ligado? E a família, ah, dando risada. O bagulho foi pesado essas conversas, tá ligado? O papo de assédio moral, sexismo, machismo, racismo, tudo condensado em cima de uma única pessoa que é obrigada a estar ali por 50 reais, tá ligado? A gente transformou o clipe num bagulho fofinho. Pra mim o que é foda no Boa Esperança é o seguinte, falou tudo sem falar nada. Porque não tem uma explosão mesmo agressiva onde os caras vão e espancam os playboys. Não tem isso aí. Só que todo mundo olha aquela atenção ali, todo mundo quando vai no restaurante, os garçons é tudo preto e quem tá sentado é tudo branco. Os funcionários que tá arrumando a casa é tudo preto e quem tá morando naquelas casas é sempre branco, entendeu? Todo mundo vê aquilo. E é por isso que aquilo mexe com o Brasil, tá ligado? Porque, tipo, mano, é uma sugestão de insurreição, tá ligado? Porque, tipo, o Brasil nem teme isso porque o Brasil, ele tá muito, a teia foi muito bem construída. Essas pessoas nem conseguem entender a força que elas têm. A favela acredita que ela é minoria no Brasil, tá ligado? Isso é uma conquista muito grande do sistema, tá ligado? Mas só o fato de você sugerir aquilo ali, teve vários mano que saiu falando uma pá de groselha. Ô, bagulho, tá sugerindo uma rebelião, vai ter um ataque. Falei, caralho, mano, esses caras ganham o salário que eles ganham. E não fez nada, e com o clipe do Emicida, eles vão pra rua pra atacar os playpots, vocês estão superestimando o Emicida, ou então o bagulho tá foda. Existe no nosso país uma pessoa que tem o hábito de falar pra outra pessoa, vai pegar uma água pra mim ali. Tipo, você tem uma pessoa pra pegar uma água pra você na sua casa, é foda. Foda. Tá ligado? Isso aí é foda, é forte pra caralho, tá ligado? Que pras pessoas daqui parece normal, mas pra nós e pra outras pessoas, consegue entender que isso aí é uma porta aberta, é um fluxo de hábitos que vem desde a escravidão e que o Brasil não se desconectou. A mulher tá tomando conta do filho de outra pessoa e largando dela. Porque é a nossa vida mesmo, minha mãe deixou eu lá pra cuidar do filho de outra pessoa. Porque outra pessoa também não dava atenção pro filho. Pode crer. Tá ligado? Esse moleque cresceu com a mãe postiça, sem a mãe de verdade, tá ligado? E eu cresci sem mãe nenhuma, porque minha mãe eu via ela de madruga ou às vezes no fim de semana. E aquela comparação entre os rappers da geração do Emicida com os rappers da outra geração do rap nacional. Será que isso irrita ele? Cansa esse tipo de comparação de há o antes e o depois? O problema da comparação é quando a pessoa é leiga e ela não tem nenhum interesse em se aprofundar naquilo. Ninguém tem obrigação de saber tudo do rap. Então, no raso, o comparativo raso que se faz entre o Emicida e o Racionais, o Racionais é os caras que só falam de crime, o Emicida é o cara que só fala de amor. Tipo, sabe? Significa que você não ouviu nenhum dos caras. Quer dizer que você não sabe de porra nenhuma do que você tá falando. Você não ouviu Racionais e você não vê Emicida. Você não vê Emicida, sacou? Esse é o meu problema do comparativo. Acho que é totalmente saudável. Todo mundo fala de rap e acha que tá falando do hip hop na totalidade. Não, hip hop é um movimento cultural muito extenso. Tem muitas mais coisas agregadas a isso do que simplesmente uma música. Tem valores que... Sim. Como filosofia, como estilo de vida. É isso. Eu acredito que é isso. Todo mundo dá risada que eu não tenho um carro até hoje. Tá ligado? Os caras agora dizem, mas pô, você é Emicida e você não tem um carro. Tipo, em que momento que isso era uma obrigação. Tá ligado? Eu gosto de fazer meu peão de bicicleta e eu acho foda andar de bicicleta e trombar o KLJ um dia. Andando na rua. Eu acho que quando nós não pode mais andar na rua, aí tem um bagulho muito errado acontecendo com o hip hop. Pode crer. Tá ligado? Porque, mano, qual que é o bagulho? Nós andamos nos lugares, mano, que as pessoas vêm falar com nós num amor tão grande. Tipo, mano, esse bagulho é a minha vida. Tá ligado? O que me preocupa é a análise que arrasa sobre tudo isso. Tá ligado? Então, tipo, se você ganha dinheiro, você não pode mais falar da favela. Você tá fazendo essas turnês internacionais, você não pode mais bater no peito e falar que você é um artista independente. Tipo, sério mesmo? Pra você, independência tá na merda? Eu amar o lugar onde eu cresci me faz ser tipo um poste. Eu tenho que ficar plantado lá o resto da vida. Existe um bagulho de tipo, você tem que provar que você ainda tá nas ruas. Entendi. Sacou? E isso tem um bagulho, tem seu valor, num certo aspecto, mas também tem um, eu vejo um recorte disso aí, que é um bagulho racista pra caralho, tá ligado? Porque, tipo, ninguém vai perguntar pro Leonardo se ele tá indo comer tomate, igual ele tava lá nos anos 90 com os caras na fazenda. Agora os caras do rap tem que ir lá na favela, tá ligado? Você tem que tá lá, né, mano? Porque, tipo, se não, se vocês não tá lá, quem tá? Vocês deixaram a favela vazia? Tá ligado? Tem essa cobrança, tipo, vocês não podem sair de lá. E nós temos que ocupar o lugar que nós quisermos. Em nenhum momento a evolução da sua carreira, enquanto business, comprometeu a competência nas rimas de respeito à crítica social? Sabe o que eu acho que nós temos que ser? Sincero. Eu não posso mentir, eu não posso virar um personagem, tá ligado? Que vai chegar hoje e falar pros moleque que eu tô morando num barraquinho de madeira, com os ratos passando, eu não tô, mano. É importante que as pessoas saibam que eu abri uma empresa, que eu me organizei, tá ligado? É importante que as pessoas saibam que eu juntei meus amigos, pessoas que acreditavam, que amavam o hip hop, e a gente se sentou aqui e falou. Então a gente vai trabalhar por isso, tá ligado? Porque todo mundo faz mil coisas pelo rap, tá ligado? Vai pra festa pelo rap, tá ligado? Discute na rua, treta, tá ligado? Vai, tretou com o outro irmão porque foi defender o rap que era de verdade. Dá hora, mas tipo, mano, quantos mano que levanta cedo e trabalha pelo rap mesmo? Eu me juntei com esses. Quando você me pergunta, tipo, como eu olho pra trás e vejo todo esse tempo, mano, o bagulho mais foda pra mim, que eu tenho refletido muito, principalmente esse ano, é olhar pro lado e tá todos esses caras que tá aqui, mano. Quando eu acabei a primeira mixtape, quando foi o sucesso que foi, eu pensei uma coisa muito séria. Qual é o segundo passo? Ele é muito mais difícil que o primeiro, tá ligado? Por isso a segunda mixtape, Hemicídio, começa com uma música que chama E Agora? E agora? E agora? Agora nós tem carro, casa, comida e vai cantar que não dá pra vencer na vida. Alegra, meia dúzia, ideia repetida. Como se tá melhor roubar-se glória das histórias sofridas. Não vou vencer as escondidas. Todo mundo tem esse esforço de, tipo, mano, vamos desmascarar, vamos desmascarar. Você não vai conseguir desmascarar quem não usa máscara. Tá ligado? Pode crer. E esse é o ponto. Então a música começa falando, mano, agora nós tem carro, casa, comida e vai cantar que não dá pra vencer na vida. Tá ligado? Nós sempre reclamamos nas conversas nossas. Ô, nós fomos os caras que cresceu e quem era a referência pra nós? Os ladrão, tá ligado? Tinha os carros da hora, as motos da hora, as roupas da hora, tá ligado? Agora que eu posso, tipo, ser uma referência também pra vários moleques, eles falam, pô, os caras chegou lá pelo intelecto, hein, mano? Pela cultura. Você gravou uma música com o Guimê. Era um cenário onde podia atrair uma atenção negativa de quem tem preconceito com o funk brasileiro. Principalmente no rap. E mesmo assim se foi, comprou a briga. Por que você faz isso? Eu sou parceiro do Guimê há mó tempão. Acho irônico, tipo, eu conviver com os roqueiros lá na minha quebrada, com os pagodeiros, com os funkeiros. De repente, quando eu vir um artista que tem repercussão, eu vou fingir que eu só ando com os caras do rap, tá ligado? Tipo, eu sou hipócrita pra caralho, entendeu? O Guimê é um moleque da hora, tio. Conheço ele há mó tempão, tá ligado? Eles ampliaram a música nossa e pra mim não tem reverência maior do que essa. Fizeram um som foda, dando uma ideia foda. E aí eu conheci ele a partir de sai, porque eu liguei pra ele, né, mano? Eu fui ligar pra ele, ele trampava com outros caras ainda, os caras mais doidão. Eu liguei pra ele, os caras acharam que nós tivéssemos ligando pra ele pra matar eles, mano. Foi um mó debate, tá ligado? Essa fita. O maluco falou, então, Jean, você acha que tu vai matar nós por causa desse bagulho? Tipo, eu falei, irmão. Aí virou uma outra conversa, não era nem sobre a música, era pra faziguar o bagulho. Calma, Jean, vamos se trombar, não, não é isso não, mano. Foi um debate, mas foi foda. Nós se trombou e nunca desfez isso aí, não, mano. Tem muita coisa foda no funk, ritmicamente falando, pelo amor de Deus, tá ligado? É um bagulho que, mano, tecnologia preta mesmo, tá ligado? Do jeito que é o afrobeat, do jeito que é o jazz, do jeito que é o próprio rap, do jeito que é o samba, tá ligado? É a batida no lugar certo, tá ligado? Só que o que que é? Não é romantizada, não é vários caras tocando tambor, mas é tipo, levou o bagulho pro digital e trouxe pro século XXI. Pra mim, o funk é isso, mano. No modelo americano das gravadoras de Dr. Dre, Eminem, Jay-Z, o Emicida criou a Laboratório Fantasma, empresa que cuida de vários aspectos da sua música, como propriedade intelectual, organização de produção e, principalmente, lhe garante liberdade artística. O Laboratório Fantasma, além disso, gerenciar a sua carreira, além disso, cuidar pra que a máquina do Emicida continue indo em frente. O que você planeja mais fazer com ele? Você cuidou, você cuida da carreira do Rael? O Rael é um artista grande, coração bom, querendo falar bastante coisa bacana. O que a gente faz é ajudar ele a se organizar pra que ele, sei lá, talvez tenha tanta propriedade na carreira dele quanto eu tenho na minha. Pode ser isso que a gente faz aqui, ajuda ele a estruturar umas coisas que são meio nebulosas. A Paula Lavigne uma vez me falou um bagulho muito foda. O que a gente faz é que nem circo, tá ligado? O pai passou pro filho e ninguém, não tem um lugar onde você possa ir lá e ler sobre aquilo e aprender como se faz. Então o que é propriedade intelectual? Tá ligado? Essa é a base do bagulho que a gente faz. Entendi. Eu ser dono das coisas que saíram da minha cabeça. Quando você vê os caras lá fora, tipo o Aftermath, cheio de, cheio de, sei o que lá, é a Rocafella do Jay-Z. Todas essas coisas, tipo o que? Eles desenvolvem aquilo no cerne da coisa que é com todo amor pela música e a mensagem que eles precisam passar. E mano, agora a distribuição pode ficar a cargo de alguém que só distribua a coisa. Quantas pessoas no mundo da arte são donos do que produzem, sabe? Pra mim era uma coisa muito comum e depois que eu entrei no mercado eu vi que não é, sacou? Esse cara é o artista, mas aquele cara é o dono das coisas, tá? Esse cara, ele sempre tem que baixar a cabeça, tirar o chapéu pra receber daquele outro cara. Você é dono da sua música? Sim. Você, só pra gente explicitar aqui sobre o que a gente tá falando, a questão é de ser independente e gravadora. Você tem uma distribuidora, que é a Sony, mas ela não atua... A Sony trabalha pra Laboratório Fantasma. Exatamente, essa é a questão. Então, isso é a parada mais de... Tudo isso aos olhos de uma criança. Gente, carro, vento, arma, roupa, voz aos olhos de uma criança. Gente, barro, tempo, karma, boca, nós aos olhos de uma criança. Qual foi o papel dos MCs que você ouvia na sua cabeça? E qual é o seu papel na cabeça dos moleques que estão ouvindo você hoje? De certa forma, eu acho que eu cumpro o papel que outros caras cumpriu no meu momento de ser apresentado ao rap. Eu vejo uma cobrança dos moleques hoje. Eu vejo os caras criminalizar um bagulho que é tipo, tem muito adolescente no show. Mas é um bagulho mais foda do que você conseguir trazer alguém jovem que tá com a cabeça aberta pra mudança, pra ouvir o bagulho, pra refletir sobre aquilo. Se tem uma hora que o cara pode mudar, é isso, cara. Pô, eu fico feliz pra cá. O Chris Rock não fala que as músicas que definem seu caráter é a que você escutava quando você começou a transar, tá ligado? Esses moleques tão assim, mano. Pode crer. Então, eu acho foda isso aí. Então, tipo, SP Funk, Racionais, Sabotage, RZO, Ataliba e Afirma. Esses caras me ensinam uma pá de coisa sobre mim, sobre autoestima, sobre política, tá ligado? E sobre intelectualidade também, Záfrica, Brasil, tá ligado? Esses caras me ensinam a pesquisar, mano. Me ensinam a pegar os livros, tipo, levantar a bunda da cadeira e ir pra biblioteca, tá ligado? Pode crer. Até então, a biblioteca era um bagulho que não era nosso, tá ligado? Era um bagulho que, tipo, quem ia, era quem ia prestar um concurso, né? Tá fudido, vai ter que prestar um concurso. De repente, esses caras começaram a pôr o nome de tanta gente nos rap, tanta referência. Eu falei, mano, não tô entendendo nada. Eu fiquei curioso, não me afastou do bagulho. Entendi. Me fez me aproximar do barato. Então, eu acho isso. Por isso que eu acho que minha música, ela é simples, mas ela não é óbvia, tá ligado? Porque eu gosto que a música comunique. Mas eu gosto que a música comunique e tem um ponto incógnito ali que a pessoa vai ter que levantar a bunda dela e pesquisar sobre o que eu tô falando também. Você diz que MC é conseguir se H.A. Sim. No fim das contas, fazer rima é a parte mais fácil. Qual que é a parte mais difícil do seu MC? Postura. Postura. Você manter seu pé no chão e entender que a música tem um propósito maior do que simplesmente o entretenimento. É da hora quando ela é um entretenimento bem feito, mas que ela pode ser mais do que aquilo. MC é um empresário, músico experiente, com dois riquíssimos discos lançados. Turnês pela Europa, shows em festivais internacionais e uma penca de mixtapes e heppes. Depois de abrir tantas portas para si e para o hip hop, eventualmente ele ainda é cobrado para ser o MC da das antigas. Pô, eu preciso voltar a ser MC da das antigas. Tipo, não, mano. Todo mundo ama a primeira mixtape. Eu olho para a primeira mixtape e eu fico com fome, mano. Eu tava com fome, tá ligado? Todo dia eu tinha fome, tá ligado? Não tinha dinheiro para comprar comida. Eu ia gravar o bagulho e aí eu tinha que esperar até umas quatro horas da tarde porque eu tava gravando de favor lá na casa do Tisha. A mãe dele fazia um lanche pra ele. Quatro e meia da tarde eu ficava tipo, mano, minha barriga roncava e eu ficava tentando fazer minha barriga não roncava para não sair no microfone. Olha a nóia que eu tinha, tá ligado? Então, tipo, não é um bagulho. Eu vou sentir saudade daquele tempo. As pessoas têm saudade porque só chegou o CD para eles. Eu lembro uma época que, porra, quando eu fiz Soldado Sem Bandeira, meu... O tocadisco quebrou, mano. Tive que girar o tocadisco na mão. Eu ficava girando o disco na mão, passando de alma. O nome disso é vontade. Tem um bagulho na música que você escuta e faz... Quando eu tirava a mão do disco, tá ligado? De bandeira nenhuma, desconfiado, dois lados, sem temer coisa alguma. Nasceu no meio da guerra, então se acostuma. Hotel Vint, eu sou assim, tio. Ser mavelado é ser soldado de bandeira nenhuma. Pode falar as coisas mais insanas, assim, que já aconteceram na sua correria. Que você um dia parou assim e falou, caraca, onde é que eu tô? Na minha vida foi o dia que chegou o convite do Coachella. Tá ligado? Tipo, isso foi um bagulho muito grande. Que a gente nem entendeu direito o que era na época. Só depois que foi, que eu voltei, que eu vou tocar nos lugares. Eu falo, mano... Nós tava num rolê muito foda. Eu lembro que nós tava andando, a Katy Perry tava andando na rua, mano. E o Rafael, esse meu parceiro Rafael da Mandume. Ele pôs o dedo na cara da Katy Perry, mano. E ele falou assim, essa mina aqui é Katy Perry. Tipo, o dedo no nariz da mina. Eu fiquei tipo, caralho, é Katy Perry. O Niaque é amigo do cara, amigo da Erika Badu, tá ligado? Ele trocou ideia com o cara aí, tipo, eles colocaram nós numa área muito legal pra ver o show do Kanye West. E tava tipo eu, Niaque, Thiagão, Fiote, o Rafael, o Rudá. Tava tipo nossos parceiros, tipo, nós tava na Califórnia vendo o show e tipo, mano, chega a Pérez Hilton. Tá ligado? A Pérez Hilton chegou e queria ver o show lá com nós e o segurança barrou ela e não barrou nós. Tá ligado? Aí tipo, a Pérez Hilton começou a chorar, mano. Tá ligado? Tipo, eu queria ir lá e tipo... Nós aqui, ó, parado, se olhando a Pérez Hilton e o cara falando, tipo, não, ali eles têm algum contato. E eu fiquei tipo... Você é louco? Eu tinha ninguém pra acreditar, meu cocaço. Sobre o que rimar é a pergunta que todo MC faz a si. A caminhada é só na militância? Dá pra curtir um barato? Dá pra falar de amor? Música é isso, mano. Música é liberdade, tá ligado? Teve um tempo, quando eu comecei a fazer rap, era mais chato. Eu era mais chato, tá ligado? Eu achava que tinha que falar de um bagulho só mesmo, igual todo mundo no começo. Tá ligado? Era um bagulho da militância mesmo. E eu tava querendo bater naquela tecla ali e só falar daquilo. Só que eu fui conhecendo outros grupos, outras referências, tá ligado? Fui vendo o mundo também, conhecendo mais coisa, entendeu? Eu tinha um bagulho muito louco também, porque, pô, eu era tipo um nerd mesmo. Eu gostava de quadrinhos, gosto de quadrinhos, lia mangá pra caralho, sabe? Você desenhava antes de fazer rap? Desenhava, fazia uns fanzine, o caralho, a parla. Mas... E aí, quando eu ia pros bagulho de rap, eu fingia que não. Tá ligado? Aí, depois que eu fui entendendo que, mano, minha vida é essa porra também, tá ligado? Eu tenho que ser honesto. E se eu ficar fingindo que não, tipo... Minha música vai ser de mentira. Em 2015, Emicida deu um passo além na sua pensada caminhada e, com uma mão só, abraçou fãs e crítica com o lançamento do disco Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa, gravado em São Paulo e Los Angeles e África. Enfim, no mundo. Você compôs ele a maior parte na África? Acho que eu compus a maior parte viajando. A gente começa aqui em São Paulo com algumas coisas rabiscadas na minha casa. Aí eu tirei uns dias pra descansar e eu fui pra Madagascar. Pra Madagascar eu comprei um instrumento maluco que se chamava alirra e comecei a batucar nele, assim, tipo, pô, minha garota tava lá na praia e eu abri aí no PCzinho aqui. Montava o bagulho aqui, montava uns esqueletinhos ali. Madagascar nasceu assim. De Madagascar, quantas estrelas vi ali e se eu olhar coisas com as quais posso me acostumar, fácil. Aí eu fui pra Los Angeles, tá ligado? E aí eu também meu parceiro, o Rafael Turdesco, lá, ele me começou a trocar ideia do Mali, vimos filme e ele foi e colocou um sample de umas músicas de Angola. Ela falou, já ouviu isso? Aí eu falei, mano, eu tô indo pra Angola, vou fazer o disco lá e ele falou, nossa, então você tem que ouvir isso e isso. Nós já começou, picotou a música ali, começou a fazer, mandume? Pô, tá pronto antes do disco. E nas aventuras internacionais de Emicida, nós temos uma passagem situada aqui no Brasil mesmo. Mas com a participação de um certo rapper barra produtor barra futuro presidente dos Estados Unidos, Mr. Kanye West. O Kanye West teve no Brasil, você se encontrou com ele, ele mostrou, ele tava mostrando umas músicas no notebook. Ele começou a mostrar umas batidas e teve um moleque, né, ninguém se controla, mas hoje o moleque sacou o celular, começou a filmar o bagulho. O Kanye West é tipo, e todo mundo fala que ele é mó cuzão, mas ele tava muito na moral nesse dia. Eu achei que ele tava no direito dele de fazer o que ele fez. Ele pausou a batida, virou pro moleque e falou, apaga. Sabe aquele, o meme, o gif do Kanye West? Ele tava tipo aqui, opa, não, isso aqui, vou pôr essa viola. E o moleque filmando. Pô, peraí, o Paul McCartney tá me ligando. Aí ele voltou e mostrando, ele tava muito à vontade, tava muito à vontade. Começou a mostrar o bagulho, tocando, e aí tipo, o moleque filmando, aí ele apaga. E ele chapou, tá ligado? Os caras acham que tipo, mano, o Kanye West, pá, mano, ele chapou no piscirico, mano. No piscirico? Ele pirou no Márcio Vítor, mano. Ele queria que o Márcio Vítor gravasse com ele. O Márcio Vítor não tinha data pra gravar com ele. Fica... Tá ligado? Eu vi, ninguém falou, não. Falou com o Márcio Vítor, mano. Tipo, vamos pro estúdio amanhã, porque o Kanye West embora na segunda. Isso era meio que o meio de semana, né? O Márcio Vítor é foda, né, mano? É um puta artista. E o gringo chapou, mano. Só que o Márcio Vítor não tinha data pra ele. E eu achei isso foda. Obrigado, senhor, por ter visto isso. Isso é tudo, pessoal. Semana que vem a gente volta aqui na Gazeta 11 e meia com mais Histórias do Rap Nacional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma